Uma missão que lançou recentemente aí do Kovitaroach, ou Mãe Deusa do Ouro, acho que é isso, Mãe Deusa do Ouro, alguma coisa assim. Basicamente você tem que achar o rastro dela, tá cara? O rastro dela, o primeiro rastro que eu achei dela, creio que foi na... não tá aqui... Em um dos campos que tem, já no... que você já andou, tá ligado? No Vale Ancestral, acho que foi lá, você já acha um dos rastros dela. Você tem que achar basicamente um só, voltar pra... pra expedição, e eles vão te dar. Você vai falar com o almirante, ele vai falar pra você vir pra cá. E aí vai lançar aqui no balcão da moça do salão aqui, vai ter esse cerco do Kovitaroach. Parece que você precisa de mais gente pra poder fazer essa missão. Não sei se dá pra fazer solo, eu vou clicar aqui, só que eu acho que precisa, ó... No mínimo quatro jogadores, eu acho, não sei. Bom, a gente aceitou. Se pode ou não pode, mas jogador a gente vai ver agora. Se não for, não foi. Se foi, foi. Deixa eu ver. Se desse pra fazer solo, seria melhor, né? Dá pra fazer solo? Pelo que parece, dá. Só deixa eu ver uma coisa. Beleza. Vamos tentar. Parece que dá, garotinho. Vamos ver se a gente consegue enfrentar, então, a Mãe Deusa do Ouro. Eu acho que é isso. Kovitaroach, pelo que eu tinha falado, é um dragão celestial, mas... Mãe Deusa do Ouro. Isso aí, eu acho que era isso. Lembrando pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tanto desta franquia, como de qualquer outra. Deixa aquele like. Coloca nos comentários aí sua opinião sobre o canal, sobre o vídeo, sobre o conteúdo. Sobre mim, não. Por favor, porque não aguento mais desgosto. Cacetada, mano. Incrível que o Monster Hunter, um jogo que já lançou faz um pouco... Um tempo, assim, já, né? É uma franquia que tá trazendo uma grande repercussão, assim. Uma coisa muito boa, né? Pro Xbox. Ele era, originalmente, uma franquia da própria Nintendo. Os jogos, pelo menos, só tinham pra Nintendo. Cara, super foda. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Beleza, garotão. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lutar. Lembrando que eu não tô com nenhuma arma melhorada. É, não sei se vocês entendem quando eu digo melhorada. É, melhorada, recarregada, enfim. Tô com elas no básico. No básico mesmo. Só evoluída. Vamos, garotinhos. Vamos lá. Dá o nosso melhor. Vamos pegar que isso daqui parece que é uma área nova. Então a gente pega tudo que a gente tem. Basicamente, que é pra gente usar, mas... Sei lá. Quero saber primeiro onde ele tá, então não adianta carregar nada. Então deixa por isso mesmo. Cara, eu não sei se eu for... Mano, vocês viram que ele tira muita vida. Agora ele me percebeu. Cara, estou com medo. No canhão ali que eu tinha colocado não dá pra subir de volta, né? Não, não, não. Putz. E eu não peguei item de recuperar de vida. Oxi, que besta. Cadê? Cadê, caraca? Tinha item de explosão aqui. Bom, fodeu. Aí, acabei de passar. Mano, é assim, tio? Vai ralar pra caramba, vamos matar? Tá? Tá? Esse bicho tá meio fera, tá meio bruto. Será que eu tenho que bater ou fazer qualquer outra coisa? Eu não me falaram nada aqui. Eu só tô basicamente batendo porque, tipo, não foi dito nada pra mim. Não. Defende. Caraca, hein? Essa foi por pouco. Quero ter uns tapos. Eu não sei se é que ele tem algum outro lugar que tirar mais vida, mas... Mano, sabe que eu perco tempo pra caramba. Dá pra pular em cima dele? Ah, deu pra atacar, mas pular em cima, cair em cima dele não. Já era. Não vai acertar. Um ataque dele deve tirar vida pra caramba. Vocês perceberam que ele demora pra atacar. Então, provavelmente, se ele me acertar, eu vou perder muita vida. Tá? Tá? Tô ferindo ele. Se tá ferindo, tá valendo. Falam que essa missão é muito bom pra você fazer em grupo. Por que vocês já não sei se perceberam já? Porque esse bicho é muito fudido e ele sumiu. Sumiu na área 1. Provavelmente ele vai seguir esse rastro aqui, não sei. Vamos ver se a gente encontra ele. Esse mapa aqui é diferente. Ele basicamente sumiu. Bom trabalho. Vamos ter que ter uns aquele rastro. Seus achar. Ah, são... Cara, eu tô tentando encontrar ele. Talvez seja pra cá, mas como vocês sabem, a gente não conhece o campo todo. Porque é a primeira vez que a gente vem pra cá. Então, eu tô meio que dando um rolê. Ó, tem a área 2 que eu acho que ele veio pra cá. Grande parte do terreno tá bloqueada. Até porque ele tá destruindo mesmo pra passar. Beleza, chegamos e paramos aqui. Não tem como passar. Ou dá? Não, não dá. Tá tudo fechado. Onde é que esse tiozinho tá? Agora tá fora de encontrar ele. Tá tudo fechado. Ele tem que estrorar esse negócio aqui. Será que ele voltou lá pra cima? Onde eu vou voltar de novo? Não foi aqui que ele fez buraco, mas... Bom, a missão é um termino, então provavelmente ele deve estar pra algum lugar aqui. Olha ele aí. Será que dá pra tirar alguma coisa dele? Manto do bandido. Vamos ver se cai alguma coisa. Ele vai pro outro buraco? Vai. Não, não cai nada. Eu machuco ele e parece que ele se recupera. Não sei se vocês perceberam, mas a cauda dele melhorou. Tô tirando quase nada de vida dele. Ó, se liga na cauda. Machuquei, não machuquei? Melhorou. Melhorou, viu? Esse bicho é estranho, cara. Tem material dele. Não sei onde, mas tem. A gente vai pegar. Fechando no combo. Pra não parar de bater. Opa, derrubei item. Eu acho. Peguei. Pepita de ouro. Outro material. Cara, já tá valendo pra gente ter pegado esses itens. Tem bichinho na minha frente. Vai deixar o local. Deixa o local. Eu não devia ter subido por esse lado. Devia ter subido pelo outro. Basicamente, qual a objetiva da missão? É matar, certo? Ô, bichinho chato. Pra cá e não veio não, né? Não. 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 Tinha que usar os canhões. Os canhões. Oxi. Vamos buscar ele de novo. É, mano, é que vocês estão ligados, né? A gente tá drogando, drogando. A gente tá lutando com o dragão celestial, tá aí, tá mudando de campo. Vai ficar complicado mesmo. Parece que em cima ele perde mais vida. Defende. Em cima ele perde mais vida. Tá, o caso agora é eu achar um lugar pra eu subir. Vou deixar de ficar batendo aqui assim. Não. Não tem lugar pra eu subir aqui, não? Não tem. O que é, cara? Você tá bravinho? Ali. Mas não dá pra subir também, tio? Ele tá virado no Jiraya. Ele tá indo pra outra área. Ah, ele fugiu. Ah, o objetivo era fazer com que ele fugisse. Bom, fizemos ele fugir. Ah, é verdade, cara. É um dragão celestial, mano. É verdade. Não pode esquecer. Não dá pra matar um dragão celestial, cara. Só se for um gigante ou coisa do tipo. Ou os outros. Pontos de perse... Perseguição. E eu acho que é isso, galera. E eu acho que é isso. Basicamente, a gente não conseguiu matar, porque não sei se dá pra matar ele, né? Eu... Dei uma pesquisada na internet e tal. Eu vi que tinha liberado esse monstro novo. Só que está disponível por tempo limitado. A missão banquete no salão. Mas... Não sabia se dava pra gente matar ou não ele. Não, 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 não. Tá, ok. E é isso aí, galera. Provavelmente a gente finalizou com ele, então. A gente conseguiu fazer com que ele fugisse. Ganhamos itens dele, tá? Pelo que eu vi ali, ela vai estar por tempo limitado aqui. Então, quem quer dropar bastante item dele, aconselho que fique fazendo a missão. Tá? Eu vou ver se liberou alguma coisa nova dele, pra ver se meu motivo vai fazer isso também. Se for algum item interessante, tanto arma como armadura, a gente pode estar dropando ele aí. E vendo que itens a gente pode estar construindo, fazendo aí com que armaduras, objetos, enfim. Deixa eu dar uma olhada aí. Como sempre, a cada missão, a gente tem que dar uma passada na oficina pra dar uma olhada no que tem de novo ou não. Vamos dar uma olhada ali. Deixa eu ver aqui o negócio que tá carregando. Vai, garotão. Carrega aí. Carregou? Carregou? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, meu querido? Coisas novas aí, mundo novo, cheio de aventuras, de emoções. Ai, mano, eu quero armadura primeiro. Que boche, cara. Que bagaça é essa, cara? Liberou uns bagulho novo, mas não tenho certeza que não é dele. Não, não é dele. Isso aqui tem de comemoração. Tanto a cabeça do bicho aqui. Pelo que parece, não liberou nada. Não. Melhoramento não. Vamos pegar arma melhor. Armas. Vou pegar melhoramento, vai. Deixa eu pegar de qualquer arma aqui. Deixa eu pegar dessa. Deixa eu ver se lança uma setinha nova. Nem isso lançou. Estranho, né? Mostra um dragão ancião, só que não tem nem arma pra fazer dele. Deixa eu ver da migata aqui. Também não. Bom, galera, é bem estranho isso, na verdade. A gente matou o bicho, um dos dragões aí, celestiais, né? Um outro, né? Um novo. Só que mesmo assim, a gente não tem a possibilidade de estar criando itens com ele. Basicamente, a gente não matou ele também, mas isso não impede que a gente disponibilizasse algum item pra gente fazer. Como o próprio Zorag Magdários, que a gente também não matou. E disponibilizou tanto item, armadura, enfim, pra gente poder fazer com ele. Não tem a missão dele, é só mesmo lá. Por enquanto, eu não sei como pode ser usado os itens dele, que a gente pegou. Mas é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like. Adiciona aí. Aciona o sininho de notificações pra você não ficar por fora de nada. Valeu? Um abraço. Sim! Eita, nós. Eita, nós.